Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E bimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786 Porto Alegre. Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pins. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pins, na Presidente Roosevelt, 865 Porto Alegre, mãos à obra. Bom dia, bom dia a todos. Nove horas e cinco minutos. Nove horas e cinco minutos. Está começando aqui na Rádio Web E.O. O nosso programa, Sinal Fechado, E.O., Sinal Aberto. Apresentação de Jefferson Couto. Vamos juntos aí até às dez horas, com muita informação e muita música pra você. Nesta manhã de quinta-feira, dia 28 de março. Chegando ao fim de mais um mês. O tempo voa. E você está junto aqui comigo, então, até às dez horas, pra ouvir muita música e muita informação. Pra começar, lógico, bem o seu dia. Bom dia pra você. Já vamos começar de música. Depois a gente vem com os principais destaques aí de Zero Hora e Jornal do Comércio. E, claro, os destaques aí do futebol. Ontem teve a derrota do Internacional. Teve a vitória da equipe de Juíl São Luís. Passou pra próxima fase. E aguarda aí o confronto de hoje à noite entre Grêmio e Juventude. Tudo isso e muito mais aqui pra você na Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Vamos iniciar, então, o nosso dia de muita música aqui pra você. E aí E aí E aí Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de dar meu coração De confessar que eu estou em suas mãos Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o título, falo coisas que eu não sou Mas depois eu me nego Mais da metade que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, esfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os teus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tenho saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tenho saudade Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o título, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que o seu troco pode ser E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os teus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Nove horas e onze minutos Bom dia pra você Um abraço pra minha esposa Yasmin Juliana O Lineker Cavalheiro Monte Serra Martins O Everton Silva E a Tânia Ferreira Vamos seguindo de música aqui Bom dia pra você Nove horas e onze minutos Muita música e muita informação Pra começar bem o seu dia Aqui na Rádio Web E.O. E é tempo de rodando Nós estamos de Barra Carmaras Deixa cair Se que tem bota negra O senhor Quero de laço Bebeteada Com banheirata No cimarão No saranteio Delas-finoca Com o trepeiro De uma canção De um pós-repente Do rioleiro Doce as nativas Do boeteiro De uma delasar De ironia Aventa o fogo De um siloteiro É palpamento Palavô Palavô Saladado Poder se descansar Mas sempre De barro a camada Vamos lá Vamos lá Onde A luna Legal Olha o meu bem Isso aí Estão os perecos pra voar, lindo lembrar pé dos salseios, cama de arreios a campo fora, tímidas poras no pastoreiro não fique tarde, uma casa destaca se não debata, na ginequeada essa é a lembrança de belos leitos esse tardança fim do troteiro é o aglomamento nunca louco sagrado nunca se descansa e para a camada e uma ânsia de banho meu companheiro cada noite meu filho ensinado é orientado, anotado falando que o meu sentirinho lidando, mas estamos lá morrendo, essa é a lembrança com a quente estúpida com paixão a vinha, com pelo lixo e dele caprinho somo vai na zanga com riso na cara amada a estampa me vou pro bailando o campeão no madranga e dele que dele é trota e galope meu pinho estrapeio conhece, tá? ânsia de banho desse novo rosto parece que ouço meu pinto de caitá e dele que dele é trota e galope meu pinho estrapeio conhece esse taita da ânsia de banho desse novo rosto parece que ouço meu pinto de caitá senhora que não? da monta do centro na beira do pasto escuto o compasso de caitá e dele que dele é trota e galope meu pinho estrapeio conhece esse taita da ânsia de banho meu pinto de caitá e dele que dele é trota e galope meu pinho estrapeio conhece esse taita da ânsia de banho desse novo rosto parece que ouço resumo de caitá olha a morena saiu opa ei morena é hoje hein vamos dançar a noite inteira ei morena alô moutinho alô moutinho alô moutinho quando sai a primeira cantiga a morena começa a agitar quando o seu do grupo era largado ninguém tá olhando como sobe o xará e eu não ficaria preocupada só ainda sou com o meu brotinho que sobe e a cordona se vira empolgada afogada no mesmo olha o tranco da morena revocada de patô olha o tranco da morena revocada de patô essa é a mão bonita e crescita o canto é que o meu pão essa é a mão bonita e crescita o soltão é que o meu pão e o rapel aqui faz que a tia sem espaço pra ela dançar bem na frente e no velho lugar inteiro indicando o seu requebrar olha o tranco sem alegraça quando tem que estar no velho relojão eu queria a morena eu queria um daquilo no teu coração olha o tranco da morena revocada de patô olha o tranco da morena revocada de patô essa é a mão bonita que a gente dá o fãdango de galvão essa é a mão bonita que a gente dá o fãdango de galvão e aí aí a mão bonita a morena revocada sem espaço pra ela dançar vem pra frente do velho lugar inteiro indicando o seu requebrar olha o tranco sem alegraça do bem está no velho local eu queria a morena eu queria um daquilo com o teu corpo olha o tranco da morena revocada de patô olha o tranco da morena revocada de com o essa é a morista que eu fiz o fãdango de galvão e aí essa é a morista que eu fiz o fãdango essa é a morista que eu fiz o fãdango iiiiiin galvão E aí, bonitinho, tem uma morena que não para de olhar pro contigo mágico, dos dedos da guitarra do juleiro Trindade, bonitinho, com besta. Nove horas, nove horas e dezoito minutos, bom dia pra você, fechando o bloco aí com Chiquito e Bordoneio, junto com Garotos de Ouro, Barraca Armada, Anzia de Baile e Morenaça. A gente começou o bloco aí com evidências, né, do Tchê Garotos. Vamos seguindo então, nove horas e dezoito minutos, um bom dia pra dona Marli lá em Camacuã, uma ótima quinta-feira pra você também. Um abraço especial aí pro Matheus Brau, o Jean Rodrigues, o João Luiz da Silva, o Preto, né, ele que declarou sua aposentadoria dos gramados ontem após a partida vitória do Novo Hamburgo. Não deu a classificação, mas o Noia se despediu do Campeonato Gaúcho com vitória sobre o Internacional dentro do Gigante da Beira Rio. Um abraço também pro Ricardo Viegas, pro Alexander Balbino, Jairo Adriano de Melo, torcedor aí da equipe do Aimoré. Hoje tem Aimoré e Caxias, né, jogo aí importantíssimo, valendo vaga pra próxima fase, pra semifinal do Campeonato Gaúcho. Um abraço pro Cristiano Otto, torcedor da equipe do Brasil de Pelotas. E aí, Cristiano, tamo felizes ou não com a volta de Rogério Zimmermann, casamento aí que vai e volta do treinador com a equipe Chavante. Um abraço também pro Bruno Cardoso, pro Bruno Alex Prestes, também pra Sandra Perezolo, o Gabriel Alves, o Antônio Francisco da Silva. Um abraço a todo mundo que vem chegando aí na nossa live do Facebook. Lembrando que você também pode nos acompanhar no www.radiowebeo.com e também nos aplicativos Rádios Net e também no nosso próprio aplicativo Rádio Web E.O. O nosso programa aí, toda manhã de segunda a sexta-feira das 9 às 10 horas, com muita música e muita informação. Um abração pro Preto aí, quero deixar o convite pro Preto comparecer também aqui no 442 e ou 352, pra gente falar sobre o que manda o futuro. Vai seguir aí como coordenador da base do Novo Hamburgo, algo que ele já fez, né? Estava fazendo na equipe Anilá, dá um abração pra ele aí, um bom dia pra você. Também um abraço aí pro Jair Júnior, bom dia. Aqui muita informação e também muita música gaúcha, pra começar seu dia bem informado aqui na Rádio Web E.O. Vamos iniciando então. O Bruno Cardoso manda aqui, hoje tem Grêmio, isso mesmo, tem Grêmio e Juventude. Confronto aí de jogo de volta, das quartas de final do Campeonato Gaúcha, onde o Grêmio venceu por 6 a 0 a partida de ida lá no Alfredo Jacone. Um beijão especial pra Karen Celestino. Beijão Karen, saudade, hein? Um abração pra você. Também um abraço pro Silom Vicente Costa. E vamos seguindo então aqui de informação na nossa Rádio Web E.O. Começando aí pelo clima, né? Temos aí 22 graus na capital. Nesta quinta-feira que promete aí a temperatura de 27 a máxima e a mínima de 18 graus. Fazer calor por enquanto, tem o tempo nublado aqui na Avenida Farrapos. Próxima rodoviária de Porto Alegre. Vamos iniciando então com os destaques da Zero Hora. E vamos iniciar aqui então. E deixar você bem informado. Claro destaque, né? Classificado e vaiado. Em atuação fraca, Inter de Nico e Odair obteve vaga para a semifinal, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio. Rival na próxima fase sairá entre Caxias e Aimoré, que se enfrentam hoje lá no estádio Centenário. Partida aí às 17 horas e 15 minutos. Temos também aí, né? Com vaga na mão, o Grêmio aproveita para testar o 9. Tardelli deve ser titular contra o Ju pelo Campeonato Gaúcho. Hoje então, o Tricolor recebe o Juventude a partir das 21 horas na Arena do Grêmio. Falta de dinheiro a dia novamente. Fim da Ponte do Guaíba. Prazo de conclusão passou de dezembro de 2019 para julho de 2020. As polêmicas do projeto de uma mina de carvão. Ambientalistas e empresa divergem sobre riscos de unidade junto ao rio Jacuí. Mais médicos no RS se fragiliza sem cubanos. Aí as informações, né? Da Zero Hora, nesta quinta-feira. Também tem embates, paralisam ações do governo Bolsonaro. Nova troca de farpas entre o presidente e Rodrigo Maia. Indica que a falta de articulação está longe de ser superada. Propostas do Planalto, como a da Previdência, não avançam no Congresso. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza. E o presidente brincando de presidir o Brasil. É o que fala aí Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Não existe brincadeira da minha parte. Se foi isso mesmo que ele, Maia, falou, lamento. Não é palavra de uma pessoa que conduz uma casa. Respondeu e rebateu aí Jair Bolsonaro. 9 horas e 23 minutos. 9 horas e 23 minutos. Um abraço aí pra Daiane Vargas Ribeiro. Pra equipe do Veteranos Santa Maria. Pro Sérgio Lezama, lá em Novo Hamburgo. E um beijão pra Márcia Adriane Graff, em Esteio. Falando em Esteio, né? Hoje no Rock Made em Brasil. Eu conto com a presença do Gilson Loss. Ele que é de Esteio. É da banda Loucos de Bira. Vai estar aqui falando, né? Sobre o rock gaúcho, o rock nacional. Sobre as suas inspirações. Sobre como é o cenário do rock em Esteio. Canoas, São Leopoldo, na região aí, né? Onde o rock é muito forte. Tem o evento rock da praça. Então, tudo isso hoje a partir das 16 horas aqui no microfone da Rádio Web E.O. Vamos seguindo então. 9 horas e 24 minutos. 9 horas e 24 minutos. Esses foram os principais destaques aí da Zero Hora de hoje. Sem reforma, Guedes fala em deixar cargo. Tensão derruba a bolsa e aumenta dólar. No MEC, ministro discute com ex-assessor. Essas são os principais destaques da Zero Hora. E tem também, né? Poa, 247 anos. A capital de Humberto Jessinger. Tem aí também então que... Trazendo diversos famosos falando aí da sua capital. Um abraço também pra Maria Lúcia Bandeira Fernandes. Pra Joyce Souza. Sejam bem-vindos aí no... Sinal Fechado. E o aberto com muita música e muita informação. Todo dia das 9 às 10 horas de segunda a sexta-feira. Trazendo o melhor da música, claro, da música gaúcha pra você. E também a boa informação. Vamos seguindo de som aqui pra você. Bom dia. Fique comigo, hein? Até às 10 horas. A gente tem encontro marcado de segunda a sexta-feira. Vamos rolar aí então. Banda Passarela. Alô Segurança. Bom dia pra você. Alô Segurança, pai da filha. Ouça o que esse apaixonado diz. Meu amor, tá dançando com o outro. Alô Segurança, fica de olho em mim. Segurança, fica de olho em mim. A gente brigou e a vida continuou. Continua os lugares que ela vai, eu vou. Pra doer, tu confesso. Segurança, eu peço. Se ponha um minuto em meu lugar. Se caíta me ama e ela quer voltar. Mas se me beijar ela, eu vou brigar. Alô Segurança, vai da briga. Ouça o que esse apaixonado diz. Meu amor, tá dançando com o outro. Alô Segurança, fica de olho em mim. Vai! Uou! Revirando nas lembranças Meu amigo sem rebrança Lembro quando a gente se amava A gente brigou E a vida continuou Vou se nos lugares que ela vai, eu vou Tá no entro, confesso Segurança, eu peço Se põe a um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela, eu vou brigar Alô, segurança, vai da briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô, segurança, fica de olho em mim Alô, segurança, vai da briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor, tá dançando com o outro Alô, segurança, fica de olho em mim Alô, segurança, vai da briga 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 Tatuador, abro o nome dela companheiro, ali faltou amor, não foi dinheiro, tatua uma cobra no meu braço, tatuador, abro o nome dela companheiro, e pelas barbas o ganho barqueiro. Não tá em tu, tá em minha dor, tatuador. Eu não sei quem andou mudando a sua cabeça Mas a vida de um homem honesto se escreve a caneta É prego na madeira, é ferrozinho no aço É tatuar o coração e não o braço Já que alguém sobrou Vamos parar com esse assunto chato Tatuador, abre o nome dela, companheiro Ali faltou amor, não foi dinheiro Tatua uma cobra no meu braço Tatuador, abre o nome dela, companheiro E pelas páguas o velho barqueiro Não tá em cor, tá em minha dor Tatuador Não tá em cor, tá em minha dor Tá tudo Bom dia, bom dia pra você Te liga aí em nove horas e trinta e um minutos Bom dia Pra você, brilha som, cama vazia aqui na Rádio Web E.O. Às vezes tenho medo De tentar te esquecer Bate uma vontade muito forte de te ver E viver de novo tudo aquilo Que um dia a gente viveu Eu ainda sonho com esse amor que se perdeu Mas esse orgulho pouco é mais forte E não vou te procurar Preciso de esquecer e desse sonho acordar Volto pra casa em madrugada E você não está A cama vazia e suas coisas No mesmo lugar O vento solta meu rosto e traz seu cheiro Pra me enlouquecer Preciso tirar você de mim E te esquecer O vento solta meu rosto e traz seu cheiro Sem medo De tentar te esquecer Bate uma vontade muito forte de te ver E viver de novo tudo aquilo Que um dia a gente viveu Eu ainda sonho com esse amor que se perdeu Mas esse orgulho pouco é mais forte E não vou te procurar Preciso de esquecer e desse sonho acordar Volto pra casa em madrugada Volto pra casa em madrugada E você não está A cama vazia e suas coisas No mesmo lugar O vento solta meu rosto e traz seu cheiro Pra me enlouquecer Preciso tirar você de mim Preciso de me E te esquecer Volto pra casa em madrugada E você não está A cama vazia e suas coisas No mesmo lugar O vento sopra meu gosto E traz seu cheiro Pra me enlouquecer Preciso tirar você de mim E te esquecer Volto pra casa Lá lutada E você nos dá A cama vazia E suas coisas No mesmo lugar O vento sopra meu gosto E traz seu cheiro Tá aí então Brilha som Cama vazia Fechou o nosso bloco Antes disso tocou Rainha musical Tatuador E a gente abriu o bloco aí Com banda Passarela Alô Segurança Um dia aí pra Marildo Da Vila de Oliveira Pro Djalma Albert E aí Djalma Vai a Caxias do Sul Hoje tem o teu índio Capilé Guaimoré Enfrenta o Caxias Lá no Estádio Centenário Um abração também Pro patrão aí Roberto Pindaúde Bom dia Também pro Delmar Costa Em Cachoeirinha Grande fotógrafo Delmar Um abração pra ele Vamos seguindo aí Eu mandei aqui Uma pergunta Vamos ver o que respondeu O Bruno Cardoso aí Pode dar certo Vamos ver Como ver Como vai ser o estouro E o que que eu perguntei E o que que eu vou trazer De informação pra você É o fato também Trazer o futebol Porque ontem surgiu aí Possibilidade do Paulão Ele mesmo O zagueiro Ex-zagueiro aí Que passou pela dupla Grenal De ele voltar A equipe do Grêmio Mas aí Agora há pouco Saiu aí Uma matéria Falando que Pelo fato aí Do vínculo com o Internacional O Grêmio acabou Desistindo Vamos abrir aí Algumas informações Então Pelo lado Do Grêmio O Grêmio que joga hoje Tá aqui né Vínculo com o Inter Fez Grêmio Desistir de Paulão A informação aí Dá zero hora Saindo no seu site Agora nove horas E trinta e seis minutos Vamos seguindo aí Com esse destaque Então da zero hora Direção chegou A fazer consulta Pelo zagueiro Que está no América Mineiro Paulão está Emprestado ao América Mineiro Até o fim De seu vínculo Com o Inter O Grêmio segue Sua busca Por um quinto zagueiro Para compor o grupo Depois de algumas Investidas frustradas Como Lua Pérez Atualmente no clube Breg Da Bélgica A direção gremista Chegou a buscar informações Sobre um velho Conhecido do técnico Renato Portaluppi Paulão Que atuou no tricolor Entre 2010 e 2011 E que defendeu O Internacional De 2014 A 2017 Um dos nomes Marcados pela Torcida Colorado Após o rebaixamento Para a Série B Em 2016 O zagueiro Que hoje está Com 33 anos Foi emprestado Para o Vasco Que é a América Mineiro Onde está no momento Como seu vínculo No Beira Rio Se encerra apenas Dia 31 de dezembro Deste ano Seria necessário Negociar Com a direção Do rival Uma possível Volta de Paulão E foi exatamente Esta circunstância Que fez a diretoria Gremista Desistir da ideia De trazer O jogador Mesmo assim Paulão recebe Elogios Na Arena 9 horas e 39 minutos Um bom dia especial Para Yasmin Juliana E para Laura Beatriz Minha esposa e minha filha Que estão acompanhando Lá em Novo Hamburgo Acordaram cedo 9 horas e 38 minutos Vamos seguindo De mais informação Para você Agora vira Com os destaques Do Jornal do Comércio Bolsa de Zaba Com temor Sobre a nova Previdência Ibovespa Fecha em queda De 3,5% Há dúvidas Sobre avanço Da reforma No Congresso Marquesã Fará PPS Na saúde E na educação Em Porto Alegre Prefeito anuncia Que planejar Terceirizar Unidades de pronto Atendimento E escolas Para iniciativa Privada No agronegócio Que sempre tem espaço Aqui na nossa Rádio Web E ou Empresa compra Armazém E 6 Cilos Da Cessa Em Bagé Para Dozem Pagou 2,7 milhões Pelos ativos Da estatal Que foi extinta Melhoria Nas estruturas Já começou Destaque também Sobre o empreendedorismo Mercado público Une restaurantes Centenários E novos negócios Especial Revela Quais são as operações Estreantes E os produtos Famosos Pela Tradição Vamos seguindo Aí então 9 horas e 39 minutos Lembrando que vamos juntos Aí Até As 10 horas Com muita música Muita informação Para você De segunda a sexta-feira Das 9 As 10 horas Vamos seguindo aí De mais informação Após ameaça de atentado Escola da Rede Marista Em Porto Alegre Tem reforço Na segurança Imagem de arma Ligada A ameaça de atentado Na escola da capital É antiga Deschefe Da polícia Os principais destaques Aí Da zero hora Bom dia Bom dia 9 horas e 40 minutos Acho que tem gente Com problema de audição Lá para Novo Hamburgo Porque eu citei Minha esposa Está assistindo Já tinha mandado Um beijo antes É Mas Beijão 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 Bom dia Vamos seguindo então De muita música Aqui na Rádio Web E ou para você E agora Vamos tocar uma Milonga Maragata Com César Oliveira E Rogério Melo 9 horas e 40 minutos Te liga aí Não vai se atrasar 9 horas e 40 minutos 22 graus Em Porto Alegre Nesta quinta-feira Sou herança de Maragato A velha raça caudilha Tenho sangue farropilha Galopando em minhas veias Nos arrancos de 35 Andei trilhando cochilhas Enredado nas flechilhas Tramando aço e peleias Chiripá de saco branco Lenço atado A meia espalda E uma íntia Que se esbalda Na melena escadelhada Na cintura carniceira Companheira De degola E um 40 de argola Pra garantir A coerada Carcaça de puro cerne Forjada em tempera guapa Barro de estampa farrapa Prantei terência de mal E a descendência da raça Semei no eco do berro Brincando de terciar ferro Com chimango e picapa Relampeia ferro branco Também troveja garruxa Nesta milonga gaúcha E por taura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga Relampeia ferro branco Também troveja garruxa Nesta milonga gaúcha E por taura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga Debaixo do tempo feio Só a coragem sustenta Pode faltar ferramenta Mas sobra fibra guerreira Pois quem herda procedência Do nobre sangue farrapo Só morre queimando o trapo Filhando pelas ladeiras Com instinto libertário E o tino deu um fronteiro Eu era um clarim guerreiro Quando informa o Rio Grande Pois a grita e peregaço Fiz a pátria que pertenço Cabrestear para um lenço Para gateado de sangue Relampeia ferro branco Também troveja garruxa Também troveja garruxa Nesta milonga gaúcha E por taura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga Relampeia ferro branco Também troveja garruxa Nesta milonga gaúcha E por taura não se leia Eleia dando risada Porque o macho se conhece Porque o macho se conhece É atrás do S da daga É atrás do S da daga É atrás do S da daga Quando te vejo furia Meu coração imudece Sinto a sensação radiante A lua quando aparece A luz que vem dos teus olhos Embriaga o meu olhar Me faz buscar tua mão E sair por aí passear Tua voz, som que fascina Como cantar darabonga Que busco em vários acordes Num dedilhar de milonga Tua voz, som que fascina Como cantar darabonga Que busco em vários acordes Num dedilhar de milonga O mundo é do teu tamanho Quando o caminho ao teu lado Satisfazes plenamente Meus sonhos de namorado Cada um de teus sorrisos Me banha de tanto encanto Inspiração permanente Desta milonga que canto Tua voz, som que fascina Como cantar darabonga Que busco em vários acordes Num dedilhar de milonga Tua voz, som que fascina Como cantar darabonga Que busco em vários acordes Num dedilhar de milonga Nove horas e quarenta e sete minutos Nove horas e quarenta e sete minutos Bom dia pra você Fechando aí com milonga Pra ti Antes tocou aí Milonga Maragata Com César Oliveira e Rogério Melo Nove horas e quarenta e oito minutos Vamos trazer as informações do Campeonato Gaúcho São Luiz vira sobre o São José E avança a próxima fase Do Campeonato Gaúcho Vai a semifinal Onde aguarda o confronto Entre Grêmio e Juventude O Zeca que abriu o marcador ontem Já no início da partida Aos cinco minutos Com o gol contra de Pablo E depois aí O São Luiz acabou virando Na segunda etapa Destaque pro Marcão Que acabou saindo aos trinta e um minutos Da primeira etapa Ele que sentiu novamente a lesão E né Os gols do São Luiz Foi marcado por Micael Que deixou tudo igual aos seis E Leilson virou o placar aos doze O gol do Micael né Que foi de pênalti Num pênalti muito, 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 muito Questionado Um pênalti aí Que deixou muitas reclamações Por parte dos torcedores aí Da equipe do São José Citando aí o lance Eu acompanhei pouco o jogo assim né Mais ouvi do que assisti Mas o São José acabou também Acho que dando uma Brecada No final No final não né Na segunda etapa Onde também complicou aí Teve essa reação Claro A equipe do São Luiz Jogando na sua casa Nos seus domínios Com apoio do seu torcedor Passa adiante no Campeonato Gaúcho E com certeza terá aí No ano que vem Série D E ou Copa do Brasil No seu calendário Aguarda Desculpa Aguarda O confronto entre Grêmio e Juventude Que acontece hoje Às 21h Na Arena do Grêmio 9h49min 9h49min Bom dia pra você Falando sobre Grêmio e Juventude Juventude Partida aí Às 21h Na Arena Onde o Grêmio deve ir a campo Com Júlio César Léo Moura Galhardo Ou Galhardo Michel Marcelo Oliveira Juninho Capixaba Rômulo Darlan Montoya Ou Alisson GPR Pepe E Diego Tardelli A equipe aí do técnico Renato Portalupe Já a equipe do Juventude Vai a campo com Marcelo Carnê Vidal Douglas Tomasi Victor Salinas E Eltinho Moisés Caprine Rafael Jatay Denner E Dalberto E lá na frente Ele Brian Rodrigues O time de Marquinhos Santos Arbitragem Fica na conta aí Do Douglas Silva Auxiliado por Taylor Thomas da Silva E Luisa Naujorgs Reis 9h50min 9h50min Bom dia pra você Eu vou agradecer aí A companhia de todo mundo Que ficou comigo Até as 10h Ainda falta 10 minutos Mas vai ser 10 minutos De mais música Pra você Eu retorno aqui No microfone Da Rádio Web E ou A partir das 16h Não Hoje é Quinta A partir das 16h Com Rock Made Brasil Isso mesmo Rock Made Brasil Na presença hoje De Gilson Loz Do Loucos De Bira De Esteio Com muito Rock Gaúcho Muita informação Também Muitas histórias Sobre Rock Gaúcho Falar um pouco De como está Esse cenário No Rio Grande do Sul Onde é palco De diversas bandas De muito sucesso Nessa semana A gente teve aqui Márcio Petraco Ele que é da T Foi integrante Da TNT A gente tem o King Jim O cara dos garotos Da rua Tem o Duda Calvin Que também faz parte Aqui Dos comunicadores E ou Apresentadores Aqui da Rádio Web E ou Que hoje até mesmo Recuperado Ele que estava Meio mal Nesses últimos dias Retornou ontem A Rádio Web E ou E hoje estará aí Com Ubuntu Tudo isso e muito mais Então deixo o convite Para você Curtir a nossa página Rádio Web E ou No Facebook E também lá no Instagram E no Twitter Da Rádio Web E ou Curtir Seguir E ver junto conosco Para cada dia Crescermos mais e mais E trazer mais informações Mais programas Para você Que merece aí Começar o seu dia Bem informado Nove horas e cinquenta e dois minutos Bom dia para você Vamos seguir aí então Para fechar Louco por Tia Mamé Com Tia Barbaridade E Mãe Campeira Com Grupo Querência Fechando então A nossa manhã De quinta-feira Aqui com sinal fechado E ou Aberto Com Jefferson Couto Bom dia para você Um abração E até amanhã Às nove Às dez horas De novo Com muita música Gaúcha E muita Informação Beijão E até mais Segue de som Fica aqui Na Rádio Web E ou E ou A tarde A tarde Agafou o espaço Sol e mormaço Mandando ver Andava no meu Picasso E fui ao passo Dar de beber A palsa e a rio acima E uma morena dela sorriu Botou uma flor no cabelo Me atira um beijo e depois sumiu Botou uma flor no cabelo Me atira um beijo e depois sumiu Quem sabe fosse a morena Uma estanceira buscando amor Quem sabe ficou parada Nesta fachada de domador Quem sabe naquela dança Tenho uma herança e dinheiro tanto De um tipo IVA Primo Me vendendo tudo ainda sobre campo T Curaja de Barros T hães Fétura de Vargas Acomendação Pegu T 중 Onde Fiquei nele enfeitiçado, sempre enredado no ar subir A moça no pensamento, meus olhos sempre rondando o rio Um dia sei que ela volta, se a balsa sobe tem que descer Pintando o rio de aquarela e trazendo nela meu bem querer Pintando o rio de aquarela e trazendo nela meu bem querer Morena, fique sabendo que eu quero mesmo é mudar de vida Já chega de pantomina com essas meninas de má bebida Eu sou um partido de luxo, flor de gaúcho, além de ser Doutor, não jogou de truco, borrace e louco por chamame Doutor, não jogou de truco, borrace e louco por chamame Doutor, não jogou de truco, borrace e louco por chamame Doutor, não jogou de truco, borrace e louco por chamame Doutor, não jogou de truco, borrace e louco por chamame Doutor, não jogou de truco, borrace e louco por chamame Deste homem que um dia embalou Descansa muito velha, te senta ao meu lado Que o mar te está quente, o teu coração Sombras as ardentes, fiquemos calados Descuda esta paz, seguro em tuas mãos Descansa muito velha, te senta ao meu lado Enxergo meus piás, aquece em meu peito Os teus grandes afetos E este teu filho que em teu seio cresceu Conhece o amor, o mundo e a rua E já se fez pai, sabendo amar o seu E agora adormece em teu palo Descansa muito velha, te senta ao meu lado Que o mar te está quente, o teu coração Sombras as ardentes, fiquemos calados Descansa muito velha, te senta ao meu lado Descansa muito velha, te senta ao meu lado Descansa muito velha, te senta ao meu lado É porque a vida me fez já tão quieto Descansa muito velha, te senta ao meu lado Descansa muito velha, te senta ao meu lado E agora adormece em teu palo Descansa muito velha, te senta ao meu lado Que o mar te está quente, o teu coração Que o mar te está quente, o teu coração Sombras as ardentes, fiquemos calados Descansa esta paz, segura em tuas mãos Descansa muito velha, te senta ao meu lado Que o mar te está quente, o teu coração Sombras as ardentes, fiquemos calados Descansa esta paz, segura em tuas mãos Em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos Em tuas mãos Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera De boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você Você que ainda não bebeu todas E lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai E bimba, a noite está valendo Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação Quem gosta presenteia Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786 Porto Alegre Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória Por isso, toda vez que você precisar de tubos Pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega Em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense Porque sua obra não pode parar Ivo Pense, na Presidente Roosevelt 865 Porto Alegre Mãos à obra Inc характер Alegre